Então vai ser melhor que muita moto aí, Honda e Yamaha, que tá disponível hoje no Brasil por preços exorbitantes. Vale a compra dominar? Vale. Com toda certeza, pô, uma 400 dessa na faixa de preço que tá vindo, completa do jeito que é, mete ficha, cara. Tomara que eles não aprendam como funcionam as coisas no Brasil e acabam elevando, elevando, elevando o preço deles cada vez mais. E daqui a pouco vai tá 35, 36 mil uma dominar dessa. Então as semelhanças das duas motos se resumem ao bloco do motor, rapaziada. Só de reais, então ela não tem nada a ver uma moto com a outra, completamente diferente. Mais um vídeozão começando no Canadá, sou o Raios, rapaziada. Tô de Duke 390, tô dando um rolezão aqui por Itajaí. E eu tenho reparado alguns comentários aí no nosso canal. Toda vida que a gente posta conteúdo da Duke 390, o pessoal comenta sobre a abajagem e dominar, né? A Dominar 400. Cara, é muito comentário da Dominar 400. Infelizmente, aqui na minha região ainda não tem abajagem. Eu tive a oportunidade de ver uma Dominar 400 de relance aqui em Itajaí. Ela tava parada, preta. Achei legal, assim, de relance, visualmente falando, é uma moto bonita, tá? Quero ver em detalhes, né, a moto. E o pessoal comenta, pô, é o mesmo motor da Duke 390, só que é uma moto bem mais barata que a Duke 390. Só que não é bem assim, rapaziada. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre a abajagem Dominar 400 e a Duke 390. Então o vídeozão tá bem legal. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E sem muita demora, bora pro vídeo, rapaziada. Pessoal, né, é que sai muita notícia, na verdade, dessas duas motos. E a abajagem, ela é dona da KTM. Se eu não me engano, ela tem 49% da KTM. Então é meio que, praticamente, né, metade da KTM é da abajagem. E quando saiu, né, o lançamento aí da Dominar 400, o pessoal viu ali, são as mesmas 371 cilindradas da Duke 390. Teve alguns sites que comentaram que a Dominar teria, né, a mesma mecânica da Duke. Só que, na verdade, rapaziada, o que que é o mesmo das duas motos? O bloco do motor, o bloco do motor da abajagem, Dominar 400, é, de fato, o mesmo bloco presente na Duke 390. Só que o número de potência da moto, o número de torque, a ciclística da moto, isso tudo, rapaziada, é completamente diferente, tá? Tanto que, em termos de potência, não muda tanto, torque não muda tanto, mas, em suma, a Dominar, eles fizeram, eles desenvolveram, né, a mecânica dela, os ajustes de moto. A parte de cima do cabeçote, eu vou até deixar as diferenças aqui na descrição, que agora de cabeça eu não lembro de tudo e eu vou acabar falando besteira. Então, eles fizeram a Dominar para ser uma moto com foco maior no consumo, tá? Ou seja, é uma moto para ser mais econômica e não trazer tanta esportividade. É uma moto que ela entrega, né, ela é para ter o foco no conforto ao rodar no consumo. Enquanto que a KTM Duke 390, ela foi uma moto que ela foi preparada com foco no desempenho. Então, a Duke 390, a gente tem todo o projeto da moto, o desenvolvimento da moto, apesar de ser o mesmo bloco, ela é uma moto com foco no desempenho, na adrenalina. Então, ela é uma moto que vai ter pouquinha coisa mais de torque, mas ela vai ter mais potência, ela vai ter bem menos peso, tá? O peso é completamente diferente, o chassi é completamente diferente, em termos de conforto é completamente diferente, suspensão e ciclística. Então, elas não são motos aí que têm grandes semelhanças, por isso que o custo da moto também é bem diferente. A gente sente confiança hoje em comprar uma Dominar 400? A Bajorge é uma das maiores fabricantes do mundo de moto. Então, eu acredito que a Bajorge, ela não vai botar um produto ruim no mercado. A KTM, como todo mundo sabe também, é uma moto que ela é referência mundial em termos de mecânica. São motos que não quebram, são motos que são motos para a vida toda, se tu souber cuidar. Então, rapaziada, a gente nota que a KTM é realmente para aquele cara que ele está disposto a pagar mais dinheiro pela adrenalina. Ele não quer o conforto, ele na maior parte das vezes vai ser um cara que vai usar a moto sozinho. Ele não liga para uma bolha, ele não liga para um encosto, ele quer simplesmente a adrenalina de estar aqui em cima da moto e acelerar. Não importa o consumo, não importa o valor de aquisição, ele vai pegar sim uma moto mais refinada, pelo que eu estive acompanhando dos vídeos aí, dos reviews da Dominar, ela é uma moto mais simples que a Duke. Ela não tem um painel TFT, ela tem dois visorzinhos, duas telas, tem, mas é um display de calculadora. É um blackoutzinho, tudo, mas é um display de calculadora. Ela não tem as mesmas suspensões da WP, por mais que a WP seja uma marca da KTM, são suspensões mais caras, são suspensões mais refinadas. A KTM não tem uma suspensão WP. Bancos, a Dominar tem um ajuste realmente muito mais confortável pelo que a gente pôde ver nos reviews e na apresentação da moto. A KTM é seca, rapaziada. Ela não tem conforto. O banco é duro, a suspensão é dura, ela é uma moto para te passar adrenalina. É isso. Ela vai ser uma moto rígida, ela vai ser uma moto que ela vai entrar bem numa curva, só que ela não vai ter conforto. Ela é uma moto alta, completamente diferente da Dominar. Então as semelhanças das duas motos se resumem ao bloco do motor, rapaziada. Só de reajustão ela não tem nada a ver uma moto com a outra. Completamente diferente. A Dominar não, a Dominar a gente já vê é um banco mais legal. Ela já é uma moto equipada para viagem. Temos protetor de mão, temos cissibar, temos bolha, tudo de série. Se eu não me engano tem até um protetor de motor ali, tipo um slider. E é uma moto mais barata. E é lógico, é uma moto bem mais pesada. Por isso que quando vocês viram os vídeos da Duke acelerando, a Duke se a gente pegar aqui e acelerar, cara, tu joga uma segunda da mão, ela chega a levantar a roda dianteira. Ela tem uma força aqui, a moto, ó. Ela te passa uma adrenalina, mas por quê? Porque ela tem um baixo peso também. Vocês não podem esperar a Dominar a Performance da Duke, porque o peso muda muito. Ah, muda só 4 cavalos de potência, o torque é praticamente um empate técnico. Mas e o peso, rapaziada? São quase 30 quilos de diferença. Vocês têm ideia do que é 30 quilos em cima de uma moto de 40, 44 cavalos? É muita coisa. Então a tocada das motos são completamente diferentes. Não espera que tu vai comprar uma Dominar 400 e tu vai ter o mesmo desempenho, a mesma ciclística da Duke. Tu não vai. Mesmo sem eu testar a Dominar, eu posso afirmar isso. É completamente diferente as duas motos, tá? Agora, se tu quer uma Dominar e tu quer realmente estar comprando com foco no custo-benefício, tu não liga ali por ser uma moto mais pesada, tu quer uma moto mais confortável, aí é totalmente válida a escolha. Eu acho que é uma moto que chegou pra ficar. Eu curti muito esses lançamentos da Bajorge no Brasil. Eu acho que tem tudo pra marca crescer. Tomara que eles não aprendam como funcionam as coisas no Brasil e acabam elevando, elevando, elevando o preço deles cada vez mais. E daqui a pouco vai estar R$ 35.000, R$ 36.000 uma Dominar dessa. Tomara que não. Tomara que eles permaneçam com essa política de preço, né? De custo atrativo pra ganhar mercado e abrir lojas. E eu acho que é uma moto que realmente vai incomodar a concorrência. Tem tudo pra dar certo. Mas não dá pra esperar, né? O mesmo desempenho de uma KTM dessa, rapaziada. São motos completamente diferentes. Agora, o que eu penso, rapaziada? Vale a compra? Dominar? Vale. Com toda certeza, pô, uma 400 dessa na faixa de preço que tá vindo, completa do jeito que é, mete ficha, cara. Talvez vai ser a primeira moto de muita gente. Principalmente, né, por ela já ter esses aspectos mais pra viagem. Trouxeram um motor bacana, de uma marca, né, boa, de uma fabricante que já é consagrada mundialmente. E vamos ver. Seja o que Deus quiser, mas tomara que dê tudo certo. E tomara, né, isso é uma coisa assim, ó. Se ela vier com esse mesmo aspecto de vibração da Duke, aí vai tá show. Porque quando o pessoal fala de moto de um cilindro, o pessoal já associa com vibração, com vibração excessiva. Só que a Duke, ela não vibra, rapaziada. Ela é uma moto que ela não parece ser um cilindro. Tu anda com a moto e o motor é praticamente zero vibração. É muito prazeroso ir tocar na estrada. Se a Dominar tiver essa mesma pegada da Duke, vai ser sensacional. Porque tu vai andar numa monocilíndrica, de 40 cavalos de potência, sem vibrar. Então vai ser melhor que muita moto aí, Ronde e Amarra, que tá disponível hoje no Brasil, por preços exorbitantes. Agora nós vamos entrar aqui na BR. Eu me perdi aqui, mas eu vou de terceirinha. Eu vou dar uma retomada. Olha lá, ó. Olha como puxa, cara. Dominar provavelmente não vai puxar assim, né? Por conta do peso. Mas essa aqui, ó, meu amigo, essa aqui é punk, velho. A motinho anda demais, 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 ó. Cara, é velocidade real de painel isso aqui, tá? Real. Não é... não rouba. Igual as Yamaha e as Honda. Não sei como é que é a Dominar, mas essa aqui não rouba. Ela é 150 aqui, tu vai estar de Amarra, de Amarra, de Z400 a... uns 170 quase. Isso aí a gente já testou aqui no canal, tá, rapaziada? Não tô falando de bobo, não. Já foi testado. E é isso aí, rapaziada. Aqui a Dominar ganha bastante mercado, que vem incomodar a concorrência, porque assim, quem sabe, essas outras marcas se mexem e trazem aí produtos mais baratos e melhores pro nosso mercado. Espero que tenham gostado do vídeo, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!